É, rapaziada! Boa tarde, boa noite, bom dia aí pra quem tá chegando aí. Deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal pra receber todas as notificações aí da TV Alverde, beleza rapaziada? Vou trazer aqui um assunto engraçado e aleatório aqui que eu vi o nosso palestra postou agora há pouco. Eu achei interessante e vou trazer pra vocês aqui até no programa aí, acho que foi de hoje, hoje a apresentadora que é palmeirense também, Ana Maria Braga, comentou sobre a atitude do Breno Lopes, né? Até uma discussão entre torcedores que apoiam a atitude do Breno Lopes e não apoiam, quero saber seu comentário também, deixa aí, por mais que já tenha falado aí, deixa seu comentário. Agora foi a vez da apresentadora Ana Maria Braga falar sobre a atitude do Breno Lopes, né? Vamos ver o que que a Ana Maria, que outro dia até foi no jogo do Palmeiras, né? Vamos ver o que que a Ana Maria Braga pensa dessa atitude do Breno Lopes aí, vamos escutar o que ela falou. É bobagem, ó, eu vou mandar um recado pro Breno Lopes lá, ó, né? Breno Lopes! Não, aí tá vestindo a camisa do Verdão, tem que respeitar a camisa do Verdão. A torcida cantou isso pra ele. Não é assim também, né? Breno Lopes presta atenção, muito respeito com a camisa do Verdão, mas... Então, eu nem tava lá cantando, nem vi o jogo, mas é isso. Os jogadores ficaram ao lado dele, a presidente do Palmeiras fez um post exaltando o Breno, deu até uma abalada na relação da presidente com a torcida, que já não é das melhores. Não, mas se ele é bom jogador, ele vai entrar pra jogar. É o Abel que história, né? E o treinador é um bom treinador, que a gente tá suado de saber disso, né? Então, tem que respeitar também, nós, torcedores, temos que respeitar e acreditar no treinador. Tu não gostou, então, que ele fez um... É, rapaziada, até Ana Maria pegando no pé aí do Breno Lopes, né? Eu quero saber aí a sua opinião sobre isso, né? Você que ainda não comentou, teve muitas pessoas que não estavam por aqui no final de semana, né? Mas a gente postou diversos vídeos. Depois você... Tem até o golzinho gravado, né? O gol do Palmeiras gravado pela arquibancada. Toda essa repercussão do caso do Breno Lopes. Tem vários vídeos aí, volta aí e assiste. E deixa seu like, ativa o sino e deixa seu comentário aí, o que você acha sobre isso. Beleza? Grande abraço, fica de olho aí na TV O Verde. Essa semana tem jogo, tem live também. Então, eu conto com a sua participação. Grande abraço pra todo mundo. Valeu, rapaziada!